Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem é que tá falando com você é o Isaac do canal Hortem Apartamento Só alegria, tô muito feliz porque eu tô com você Mais esse dia, mais esse sábado maravilhoso Meu amigo, minha amiga Hoje a gente vai aprender a fazer um adubo poderoso em forma líquida É isso mesmo que você ouviu Esse adubo ele é muito simples Mas antes de falar sobre o nosso adubo, eu faço dois pedidos a você O primeiro, dê o seu like, seu joinha Porque vai ajudar esse vídeo a atingir outras pessoas Você vai tá abençoando porque tudo aqui é natural, tudo aqui é orgânico O segundo vídeo, venha fazer parte dessa família, venha ser orgânico Aqui o meu principal objetivo é levar um estilo, uma qualidade de vida pra você e pra sua família Agora vamos falar Você vai precisar somente de 50, 250 gramas de esterco de boi Você vai precisar somente de 1 litro de água potável, água filtrada E depois disso que eu vou ensinar ao longo do vídeo, fazendo essa técnica Você vai ter um poderoso adubo líquido Eu vou pegar aqui, que não pode cair pra você Ele tá aqui, ele é rico em nitrogênio, mico e macronutrientes Ideal pra todos, eu digo todos os tipos de planta Vem comigo porque hoje o vídeo é muito especial, foi feito pra você Pessoal, agora a gente vai fazer esse adubo aqui, é muito simples pessoal Eu tô muito feliz que eu tô aqui com você, é uma alegria muito grande Todas as vezes eu filmar, poder com a ajuda de Deus passar algum conhecimento pra você Porque o pouco conhecimento que eu tenho eu quero compartilhar com o mundo Vamos lá Meus amigos, vocês vão precisar de 1 litro d'água, como eu falei, água mineral Vocês vão precisar de um pote pra armazenar o nosso adubo poderoso, adubo líquido Vocês vão precisar de uma tampa, por que tampa? Para que a gente não venha atrair mosquitos como o da dengue, essa praga Então todo cuidado é pouco E a gente vai precisar do esterco, o esterco aqui então, esse esterco aqui eu comprei aqui Na feira, hoje pra vocês é um esterco leve, o esterco ele é leve, aqui não parece não Mas tem 250 gramas aqui, ele é bem leve mesmo E o que a gente vai precisar, não pode ser esterco fresco, tem que ser esterco curtido Porque esterco fresco queima a raiz, queima a planta e a planta ela não vai resistir a acidez do esterco de boi fresco Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, eu estou usando um pote de sorvete, você pode usar qualquer pote que você tenha em casa, você vai pegar o esterco e vai despejar aqui com muito cuidado Desse jeito aqui Pronto, vai colocar no fundo Vai balançar desse jeito aqui Colocou, o esterco está aqui dentro Você vai pegar um litro d'água Qual é a função O que eu quero aqui pessoal, nessa receita? Pronto Eu quero que todos os nutrientes que estão presentes no esterco Passe para a água E isso vai ficar curtindo durante 10 dias Eu quero que os micros, macros nutrientes Eu quero todos os nutrientes, nitrogênio O que tem de melhor aqui O objetivo é passar para a água A gente vai pegar uma tampa Simples uma tampa aqui E vai tampar e vai deixar isso aqui Não pode ficar no sol Vai armazenar um lugar onde não pegue sol no cantinho Depois de 10 dias Está aqui uma... Está pronto o meu aqui Esse daqui eu tirei a tampa, mas ele estava com tampa, tá pessoal? E o que a gente vai fazer agora? Nosso esterco depois de 10 dias você vai retirar Vai pegar uma peneira Eu tenho uma peneira de horta, tá gente? Essa peneira aqui você não pode usar mais não, tá? Porque é esterco e não é legal Vai pegar esse daqui Vai colocar a nossa mistura Tudo líquido Vem pra cá Pronto E aqui? E esse esterco aqui, pessoal? Esse esterco aqui ele vai pra composteira Nada se joga fora Tudo se aproveita Tudo se recicla Esse é o objetivo do canal Fazer o mundo melhor Pega aqui nosso potinho Vai jogar assim Qual o tempo de validade isso aqui? Ah, meu amigo Demora muito não Um mês só Demora muito com isso daqui não Porque é melhor você usar tudo num dia só Eu tenho aqui abobrinha Tenho aqui rúcula E tenho lá a pimenta A menor pimenta do mundo E o que eu vou adubar? Vou adubar a minha rúcula Vou adubar a minha pimenta Só um pouquinho, pessoal Você vai usar isso daqui Em 20 em 20 dias Nas suas plantas Isso aqui é incrível Agora eu vou usar na minha suculenta Sofrei um acidente aqui Mas tá viva Isso que é importante Vou usar aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo De como fazer um adubo Em líquido Usando esterco e água Simples Meu amigo Faça na sua casa Você vai suprir os nutrientes Isso aqui é orgânico Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é puro Não use adubo químico NPK nem nada Isso faz mal Use somente adubos orgânicos Porque uma vida orgânica É uma vida pura É uma vida melhor Meu pezinho de maracujá aqui Também vou adubar Se puder dar o seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que todos nós possamos Largar os adubos químicos E viver orgânico Até o próximo vídeo Fique com Deus Bom final de semana para você Que Deus abençoe a sua vida Que enche a sua vida de bênção E até o próximo vídeo É isso aí E eu estou sempre aqui Fazendo um vídeo para você Desse mundo maravilhoso Dessa criação Que pertence ao nosso Criador Valeu pessoal Tchau 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 Tchau